E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vlatec E galera, a Apple sempre foi muito conhecida por ser uma empresa de fornecer vários anos de atualizações para os seus dispositivos Inclusive temos aí uma média de 5 anos de atualizações para os iPhones Mas temos algumas outras fabricantes aí que prometem dar mais tempo de atualização do que a própria Apple Estou falando justamente da Google, recentemente a empresa lançou o Pixel 8 e prometeu dar 7 anos de atualização E aí eu quero falar hoje nesse vídeo com vocês sobre esse assunto, cara Porque assim, nem sempre que eu penso, a minha opinião é uma verdade absoluta, cara Na verdade, como é opinião, na maioria das vezes nem é Então por isso que eu quero saber da opinião de vocês também Está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo, que é Notícias Tech Olha só a notícia que você está recebendo, cara Uma fabricante prometendo mais atualizações do que a própria Apple E tem uma outra fabricante que eu vou te mostrar aqui agora Mas antes de eu continuar aqui, é rápido, ó Deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações E compartilha esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder Está aqui a notícia, galera, ó, Samsung considera expandir a atualização de segurança para mais de 5 anos Isso mesmo, a Samsung está pensando, está ponderando Colocar mais de 5 anos de atualização em seus dispositivos Como ela está falando aqui, mais de 5, né O que me leva a pensar que é igual a do Google Igual a da linha Pixel De ser 7 anos de atualização Mas eu vou falar para vocês sobre essa questão Daqui a pouco, certo? Vamos ver aqui a matéria A Samsung se destacou no mercado de celulares Ao oferecer suporte para 4 grandes atualizações do Android E 5 de patch de segurança Nessa semana, o Google oficializou a linha Pixel 8 E surpreendeu ao prometer 7 anos de atualização do Android Isso daqui é mais do que a Apple já fornece Em média, como eu falei para vocês Na Apple são 5 anos de atualização Aqui no Google vai ser 7, 2 anos a mais Agora um novo artigo do SunMobile Indica que a sul-coreana considera expandir seu suporte de atualização e segurança Para mais de 5 anos Em uma entrevista conduzida pelo SunMobile Na SDC23 O engenheiro da sul-coreana Shin Shu Baik Disse que a companhia discute ativamente Em como ampliar o suporte de atualização e segurança Para mais de 5 anos Ele disse que essa visão está alinhada com a abordagem da Samsung De oferecer suporte mais longo Aos seus dispositivos E que a companhia se prepara Para ultrapassar os 5 anos fornecidos atualmente Ah cara, entendi aqui agora Eles acham que eles estão dando 5 anos de atualizações Porque atualmente é assim 4 anos de atualização de Android E 1 ano de patch de segurança da Google Ah, agora eu entendi Passaram esse tempo Hum, entendi Então eu acho que eles poderiam fazer assim 6 anos de atualização de Android E mais 1 ano de patch de segurança Acredito que seja isso Porém, o site SunMobile Ofreza que isso não quer dizer Que a Samsung irá oferecer atualizações do Android Por mais de 5 anos E sim Que considera expandir o tempo dos updates de segurança Agora está explicado Cara Então a Samsung não pensa Em fornecer o Android Por mais de 5 anos E sim os pés de segurança É, agora eu entendi Eu achava que já era um tempo a mais Sabe, esse negócio da atualização de Android Então agora que eu estou entendendo Eu vou falar aqui minha opinião Um pouco diferente do que eu já ia falar para vocês Daqui a pouco, calma aí Ou seja, mesmo que seu Galaxy não receba A versão mais atual do Android Ele continuará a receber pacote de segurança Além dos 5 anos Atualmente a Samsung é uma das principais marcas Quando o assunto é atualizações Até mesmo os aparelhos mais simples A companhia revelou Cuida dos updates De mais de 1 bilhão de dispositivos Em todo o mundo E anualmente essa marca atinge 10 bilhões Caso a Sul Coreana realmente amplie o suporte de software O consumidor sairá ganhando Ao manter o aparelho atualizado por mais tempo Então é isso Essa é a notícia Agora eu vou falar para vocês Minha opinião Sinceramente Alguns não vão concordar Talvez outros concordem Mas eu acho que 7 anos de atualização É um número muito absurdo Assim Quem passa tanto tempo com o aparelho Eu sei que vai aparecer Nossa Eu não tenho condição de estar comprando aparelho Que eu tivesse ele durado 10 anos Eu estou ficando com ele Beleza Aí é uma questão sua Eu estou tentando fazer um negócio aqui Mais padrão Uma média A minha opinião está em cima disso E eu acho assim Que o tempo legal Para você passar com o aparelho Independente dele ser top de linha Estou falando aqui no geral Porque depende também Qual categoria você comprou o aparelho Tem top de linha Tem intermediário avançado Tem intermediário de entrada Mas Eu acho que 5 anos Galera É um tempo legal 5 anos de atualização De Android Certo? Então seriam ali 5 anos de Android E um De patch de segurança Da Google Eu acho que seria perfeito 5 de Android E somando tudo 6 anos De patch de segurança Da Google Ou Se pudesse ficar Só nos 5 anos Também Seria bem bacana É um tempo que eu acho legal Acontece isso nos iPhones Também Os iPhones mais antigos É legal ter mais tempo De atualização Mas geralmente As atualizações Quando elas estão chegando ali Nos 4 anos Geralmente Ela não vem completa Para o aparelho Que está 4 anos no mercado A própria Apple faz isso Corta alguns recursos Porque o aparelho Não vai suportar Cara Tem que ter um rádio ali Para segurar O software Para ter aquela Otimização Então Acho que 5 anos Seria legal Por exemplo Um aparelho Que nem o Galaxy S20 FE Que encerrou As atualizações Ele é um aparelho Que sim Eu concordaria De ele ter 5 anos De atualização de Android Que é um número legal Acho que 7 A Google Já exagerou Mas assim Eu acho que 5 anos Seria o ideal Mas essa é a minha opinião Você concorda comigo? Você discorda? Acho que a Google Está certa em manter os 7 anos? Comenta aqui Que eu quero saber Galera o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Aproveita e passa no Insta É arroba o VilaTec Fala uma novidade aqui Do Insta para vocês Eu gravo aqui os vídeos E aí eu falo Assim que eu terminar de gravar Eu vou lá falar com vocês Pelos stories E não estava acontecendo Por conta que Cara Depois eu fico só o bagaço Depois que eu gravo Esses vídeos aqui Porque Eu gravo Geralmente 5, 6 vídeos Para dar para a semana toda Então o que eu estou fazendo? Estou gravando os stories Antes de entrar aqui no estúdio E começar a gravar Eu fiz isso Dá uma olhada Lá no Insta Para economizar Essas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus